Rua Francisco Coelho, Crateu, Ceará, para quem está aqui pelos lados da Barão do Rio Branco, que é essa, no sentido Cacei Pesca, e para cá, no sentido Centro, ela começa bem aqui, e vai até a José Sabóia, rua que fica do outro lado, uma rua ladeada pela Joaquim Martins à direita, e 13 de Maio à esquerda, para quem vai no sentido que eu vou saindo da Barão do Rio Branco. De lá para cá é o contrário, um cidadão aqui que morou nessa rua há muito tempo e está em Roraima atualmente, é o Ceará, né? Como é que está, Ceará? É Divaldo. É Divaldo conhecido com o Ceará, né? É. Mora em Boa Vista? Mora em Boa Vista. Está passeando aqui, né? Está vendo amigos, parentes e familiares, né? Isso. Vai voltar quando? Sabe Deus. Ah, vai demorar um pouquinho, né? Vai passar um dia. Valeu, Ceará! Segundo o último censo do IBGE, moram 310 pessoas nela, mas isso foi há nove anos, já que o último censo foi em 2010. De lá para cá, ela já deve estar com uns 400 moradores. Bem aqui na frente tem uma rua que cruza com ela, é a Padre Antônio Tomás. Até já foi mostrada em outro vídeo. Falando em Padre Antônio Tomás, dá uma fugidinha da Francisco Coelho, porque bem aqui mora a mãe de uma inscrita, a Daniela Soares, que mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Vamos ver se ela está em casa. É a Dona Nezinha, que mora nessa casa aqui. Está aqui ela, a Dona Nezinha. A senhora é a mãe da Daniela Soares, que mora em São Bernardo do Campo? Sou. Quer mandar um alô para ela? É. Vou mandar essa ela aqui também. Está tudo bem com a senhora, né? Vai. A senhora mesmo já está dando as lembranças dela. É bom. E aí, que deseja que ela volte em breve para cá? É, ela sempre passei aqui. Ah, ela não falta não, né? Rune àqueles que vão, passam 20, 30 anos, não dão nem notícia. Ela não passa nem um ano. Aqueles que vão, aí quando morre pai ou mãe, aí vem as pressas. Para quê? Para ver morto, né? Bom, é esse que vem vez por outra. Valeu, Dona Nezinha. O que significa isso? Voltando para Francisco Coelho. Chegando nela novamente. Ela que começou por aqui. Um morador dela aqui, o Zaquinha Relojoeiro. E aí, Zaquinha? Está bom. Essa rua é boa para se morar? Essa rua é boa. O que é que falta nela para ficar melhor? Falta passar um asfalto para ficar bacana, né? E a Relojoaria, como é que está? A Relojoaria está boa. Só que eu estou às 21h, às 21h, mas amanhã, às 22h, eu estou lá. Você é o comerciante vivo mais antigo lá do Mercado Velho, né? Eu tenho 49 anos naquele ponto, né? E a Dona Júlia já tem 50 e a Dona Júlia é a mais velha. Ela ainda é viva, né? É viva. Então você é o segundo, né? Não, o Carlão é mais velho do que eu. Porque o Carlão, ele começou a trabalhar naquele mercado ali, numa lanchonete do... Como era o nome do cara, rapaz? Era o Chico, o Chico... Chico não sei o quê. Chico é alguma coisa. É, Chico é alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar naquele mercado de 60, 67. E ainda está lá hoje, né? Trabalhei com o João Mota, aí saí e vim trabalhar naquele portão ali com o meu cunhado. Trabalhei de 68 até 70. De 70 eu fui para aquele ponto. Valeu, Zequim. Valeu, um abraço. Voltando para a rua. Retroagindo aqui ao assunto do IBGE. É muito grande o intervalo de um censo para outro. Dez anos. Com uma década, fica totalmente desatualizado. Essa rua tinha 310 pessoas em 2010. Não tem mais isso. Sugestão para vídeo. O vídeo que eu vou sugerir agora é o primeiro que foi enviado para o canal. O título dele para pesquisar é Cândida Honorato 104 anos. E isso em 2015. Porque hoje, 14 de maio de 2019, ela já está completando 108. E já tem vídeo no canal da mudança de idade dela. Em 2015, 104 anos. 2019, 108. Bem aqui começa a rua Padre Cícero, parte dela, da Francisco Coelho. Padre Cícero já mostrado em outro vídeo. Um alô para inscritos. Sargento PM Cavalcante. Silvia Barbosa, em Brasília. MWS Mororó, na Barra do Simeão. Ailton Souza, em Sobral. Senhor Cavalcante, na Filomena. Daqui a pouco mais alô para inscritos. Chegando aqui no mercadinho do Gelson Teles. Vamos ver se ele está adentrando. Rubinho Marinho, não é? Tudo bem, garoto? Ainda está na Nazária, Rubinho? Na Nazária está aí, rapaz. Está aí, distribuidora Nazária, não é? É antigão da Nazária. Aqui o Gelson Teles. E aí, Gelson, como estão as vendas aí? Tudo bem, Isaac. Está boa, cara. Razoavelmente bem. E a Barra d'Água de Açúcar? A Barra d'Água de Açúcar está bem. Uma safra razoavelmente boa. Não podemos reclamar, não. Eu falo Barra d'Água de Açúcar porque, quando você liga para a rádio, informando os milímetros de chuva, você diz, na Barra d'Águinha de Açúcar, tantos milímetros. Exato. E eu sou de lá também. A gente é conterrâneo. Terra boa. Exato. Maravilha. E que, nessa rua, o que você acha que falta nela? Isaac, você viu a nossa situação aí, rapaz. De buraco, de mato. Está precisando de uma restauração rápida. E o asfalto, Isaac? Esse asfalto aqui já foi medido, remedido várias vezes. E entra o prefeito, sai o prefeito. Um promete, manda medir, faz amanhã, faz no outro mês e não sai. Pode ser que saia agora, né? Mas, baseado no que eu vou falar, se tivesse, até que era bom. Mas, baseado no que eu vou falar, até que ela não perdeu nada, não. Porque a maior parte das ruas de Crateroas, que foram asfaltadas, os asfaltos estão todos descascados, pior do que um calçamento. Isso porque, em toda véspera de eleição, é feito às pressas o asfalto, até como compra de voto disfarçada. Da pior espécie possível. Certo. Faz de rebolada, não passa rolo, joga o asfalto lá e fica tudo em forma de lombada, né? Não tem acabamento. Valeu, Gerson. Valeu, Isaac. Bom trabalho. Se um dia vier de boa qualidade, será bem-vindo. O que é com Deus? Continuando aqui, na rua Francisco Coelho. E aqui na esquina, começa outra rua com o nome de Padre. Agora é o Padre Biapina. Também já mostrado no outro vídeo. É pra cá que ela vai. Mais alô para inscritos do canal. Samuel Barbosa. Aline Feliznina. Antônio Marcos Cardoso. Maria do Rosário. E Joesley Castanheira. Esses não disseram onde moram, mas recebam o alô do canal onde estiverem. E uma moradora do lugar? É. Da de mamar criancinha ou não é sua? É neta. É neta, né? É meu netinho. No nome da senhora? Antônia Lúcia. Moro aqui na Francisco Coelho há muito tempo? Muitos anos. Ela está com 38 anos. É uma rua boa? Ótimo minha rua. O que é que falta para ela? Falta a pista, a rede das calçamentos que está... É a reivindicação de todos de lá para cá. Esse asfalto. Onde ele vem? Se Deus quiser. Garotinha aqui são netos também? É neto. Ó o mino Caio. Ó o mino Caio. Você está aí na cadeia para ele filmar ele aqui? O outro lá é neto também? É. O meu nome dele? Lucas. Pequenininho ali. Enzio. E ela lá? Maria Clara. Valeu pessoal. Valeu. Mais moradores aqui na calçada. Zé Vidal. Mora aqui Zé Vidal? Zé Vidal. Ele é massagista, não é? Massagista de futebol, né? Está em todo o jogo do interior. Ele e o expedito, né? E o João Lacoxia. O que é que faz por aqui, professor? Sempre eu venho aqui visitar meu amigo Zé Vidal. Tem minha sala aqui, ó. É. Que é a sala de recuperação. Aqui é o ponto de encontro, rapaz. É. Que é o ponto de encontro dos atletas. É. Sala de recuperação para aí viver. Ah. Amigo. Tudo ali mesmo. Preparado. É. É. Valeu, pessoal. Felicidades, Zaque. A rua quase chegando no final. Daqui já se vê a José Saboia. Onde ela acaba. na casa de número 890 foi que morou a dona Cícera. 882. Essa aqui. Para ser a próxima. É da dona Rosa. 888, 890. Foi aqui que morou a dona Cícera. Aqui a dona Cícera é ela. 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 892, né? É. E você, ah? Gorette. Gorette. Você lembra bem da dona Cícera? Demais. Me lembro. As filhas dela. Mandar algum alô para ela aí. Para a família dela. Desejo tudo de bom para ela. Que a gente sente falta dela. Viu? Que a qualquer hora ela apareça, né? Que a qualquer hora ela apareça aqui. Que garotinha aqui é seu neto? Aí é meu neto. Vem aqui, minha filha. Dá nome mesmo? Aqui é meu neto. É o João, ó. É o João, né? Aqui é o João. Uma coisa que eu mais amo na minha vida. É. Filhos e netos. Geralmente os... Os netos se dão mais com os avós, né? É verdade. Ainda mais hoje que as mães trabalham. É. Aí joga essa carga todinha para cima das avós, ó. É. Hoje a mulher que é... Que não. Já é igual o homem, né? É. É verdade. Trabalha, faz... Faz toda a profissão. A profissão que eu ainda não vi uma mulher fazer igual o homem foi de carreteiro. Uma mulher carreteira, carregando saco. É verdade. Pois é. Mas quando elas arranjam empreguinho, ali o marido, aí tem filho. Aí as crianças ficam na casa da vó, ó. Pois é. Aqui é a casa da minha filha. Quem mora hoje aqui na casa que a dona Cícera morou, é seu filho? Hã? Quem mora hoje na casa que a dona Cícera morou, é seu filho? É, não. A minha filha morou nessa daqui, que é da sua fronteira. A dona Cícera é essa. Oito, nove, dois. Não sei quem é esse pessoal que mora aqui. Tá. Ali é da Rogélia. Ali. Ali é da com a filhinha. Ali é da... A casa do seu Pedro? Tinha a bodeguinha ali na esquina? A do seu Pedro agora hoje é o bar. Mas a casa? Era lá mesmo? Era lá mesmo. Ah, era no fundo do bar, né? Fundo do bar. Ali é da Rogélia. A família dele? Está para onde? Depois que ele faleceu? A mulher já faleceu. Também? Também. A Toninho eu sei que ela está em São Paulo. A Toninho está em São Paulo. Só mora ali no Cleis, aquele quartinho ali. Também. Só está o Cleis ali. Valeu, Gorette. Valeu, meu amor. E a rua está se acabando. E ali, aquela casa verde, na outra de portão de andar, já é a José Sabóia, onde ela acaba para quem vem da Barão do Rio Branco. Porque quem parte daqui, ela faz é começar. No próximo vídeo, mais alô para inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative a sineta e receba em primeira mão notificação de tudo que é enviado para o canal. Comente também, são dos comentários que surgem os alô. De preferência, digam onde mora, para ficar um alô mais completo. A Francis Coelho acaba aqui na José Sabóia, que tem para cá e para cá. A breve ela será mostrada. E aí E aí E aí